Olá, estamos iniciando mais um programa Retrato Público. No programa de hoje vamos conversar com o vereador e líder da bancada, líder do governo, desculpa, vereador João Chaves. Tudo bem, vereador? Tudo bem, prazer conversar contigo, Matheus, com toda a nossa comunidade, nossa região. Também agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo e com toda a equipe técnica, todos os trabalhadores aqui da TV Câmara e parabenizar pelo trabalho que vocês têm e estão fazendo aqui, divulgando todo o trabalho que é feito aqui nessa casa. Durante 2017 e parte de 2018 o senhor desempenhou uma função como vereador licenciado e como secretário de Desenvolvimento Social, foi o primeiro secretário dessa pasta do atual governo. Depois o senhor veio, que nem nós conversávamos nos bastidores, cumprir uma tarefa que foi de liderar o governo aqui na Câmara. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, como o senhor avalia esse período aí de quase um ano que o senhor esteve à frente da liderança de governo aqui no Parlamento Municipal. No retorno para a Câmara aqui, Matheus, foi bem interessante. Eu sou vereador já no primeiro mandato, na primeira legislatura. Aí nessa segunda legislatura eu recebi uma missão de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social. Por eu ter uma paixão pelo social, por eu ser fruto de projetos sociais, eu sempre estive envolvido nesses projetos e por toda a ligação que eu tenho da minha história, eu perdi o meu pai com 10 anos de idade, sou filho de uma mulher analfabeta, 10 irmãos. Então a gente se criou dentro de um sistema com muita carência. Ainda o tempo da LBA, buscando leite na LBA, buscando os auxílios nas comunidades. Então eu sempre tinha uma paixão pelo trabalho social. E eu tive a oportunidade de um período de estar lá, na Secretaria, num aprendizado muito grande. E quando eu retornei para a Câmara de Vereadores, ser líder do governo, era algo que eu não tinha feito ainda. No início foi bastante trabalhoso. Fui aprendendo com os demais que já tinham tido essas experiências e a gente conseguiu montar pessoas para nos auxiliar por baixo dos bastidores. e fazer aquele trabalho de diálogo com a oposição, respeitando as bancadas, respeitando os vereadores. E a gente conseguiu construir aquilo que a gente precisava dentro da Câmara, que é fazer o bem para a nossa cidade e os projetos serem aprovados, todos os projetos que são de interesse à sociedade, dentro da melhor harmonia possível, numa construção dos 21 vereadores. E isso a gente conseguiu ter um aprendizado muito grande aqui. E eu estou bem feliz aqui na Câmara, tendo esse trabalho aqui. Tratando um pouco do seu mandato, nesse ano de 2018, parte de 2019, em 2018 o senhor encaminhou como sugestão de projetos para a Prefeitura, para o Poder Executivo, algumas matérias. Uma delas é o que regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política de assistência social. E outro que também tem relação com a assistência social, é o que concede adicional de insalubridade aos servidores trabalhadores do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Nós temos o SUS, que é o Sistema Único da Saúde, e também temos o SUS da Assistência, que é o SUAS. Queria que o senhor explicasse um pouco esses dois projetos de sugestão, e se algum deles já foi implementado pelo governo municipal. Matheus, a assistência social, ela vem passando por transformações ao longo dos anos. E a imagem que as pessoas têm, ou alguns ainda tinham, e ainda têm alguns, é sobre a assistência social, que é o assistencialismo. que aquele essencialismo de dar roupa, de dar alimentação, de dar isso, de dar passagem, aquela política que, na verdade, não emancipa as pessoas, aquela política que faz cada vez mais pessoas dependentes de um partido, dependentes de pessoas, de segmentos. Mas a verdadeira política da assistência social, que vem sendo implantada, e que o SUS preconiza, ela emancipa as pessoas. E quando eu cheguei à Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com os servidores lá ali, os assistentes sociais, os psicólogos, e todos os servidores, a gente conseguiu trabalhar com eles a ideia de a gente implantar em Santa Maria a verdadeira política da assistência. Aquela política que vai emancipar as pessoas, e que vai fazer com que essas famílias, as pessoas possam sair dessa condição que elas estão hoje, e que seja um período de transição na vida delas, e elas voltarem ao mercado de trabalho, voltarem a ter uma vida realmente com dignidade, dentro de todo um sistema familiar. Então, é emancipar. E quando a gente chega na Secretaria, a gente vai trabalhando, a gente vê algumas carências de leis no nosso município. Essa questão dos benefícios eventuais, hoje no Estado do Rio Grande do Sul tem 240 cidades que têm já essa lei. E é uma lei muito importante, porque existe um recurso do governo estadual, e está sendo finalizado todo um processo em cima disso, que as cidades que têm essa lei, há um recurso que venha para os municípios. E os benefícios eventuais, no momento que tem uma enchente em Santa Maria, tem o vendaval em Santa Maria, um destrelamento de casa, alagamentos, os benefícios eventuais, eles podem estar, depois da lei, dentro de um orçamento, e que a assistência poderá auxiliar as famílias nesse momento. Um auxílio funeral. Então, sim, tem várias questões que podem ser ajudadas. Uma cesta básica. Que hoje, na verdade, não existe um orçamento no município para isso. Quem faz é a defesa civil. A defesa civil. Então, no momento que nós tivermos essa lei aprovada, é isso que eu encamei para o Executivo, tenho conversado com o Prefeito e com os demais envolvidos nesse, todo esse processo, que a gente possa aprovar em Santa Maria essa lei, que tem uma lei que tem, que vem do Executivo, e no momento que acontecer essas situações de emergência na cidade, a Secretaria vai poder ter um recurso para auxiliar as famílias naquele momento. Porque hoje esse recurso não existe. Claro. Outra questão é o que o senhor comentava aqui, que tem agora, tem um interesse que isso vá adiante, que é um projeto que o senhor vê com muito bons olhos, que é o que institui o Serviço de Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes, denominado Serviço Municipal de Acolhimento Familiar. É um sistema que, com certeza, terá mais qualidade quando for implantado na questão do cuidado com a criança e com o adolescente, e é bem mais barato para o município, não é, vereador? É, Matheus. Hoje nós temos no município duas modalidades de acolhimento. Tem o acolhimento, o sistema de acolhimento, que é o que hoje é feito pelo Lar de Miriam, e existe a Casa Lar, que é a aldeia SOS. São duas modalidades, mas são sistemas de casa. Quando a família acolhedora, que é outro projeto de sugestão que eu encaminhei para o Executivo, ele é muito interessante porque a criança, o adolescente, ele vai ficar numa família, essa família é cadastrada, para isso ela tem um curso, o Ministério Público, há o envolvimento todo dos profissionais, também da Ciência Social, da Psicologia, para fazer esse acompanhamento da família. E essas famílias, elas não podem estar inscritas no cadastro para adoção. Então, elas têm que ter bem claro no serviço todo que essa criança, esse adolescente, não será filho deles. Elas são pessoas, famílias que estão preparadas para ajudar no desenvolvimento, na parte emocional, na parte educacional, de ajudar aquela criança no desenvolvimento. E quando o Ministério Público, a Justiça, achar que é o momento certo, aquela dela sair da casa, ela vai ser entregue para a família de novo. Nós estamos hoje trabalhando com o fim e nós temos que trabalhar com o começo. Hoje, por não ter esses serviços tão no município ainda, muito elaborados ainda, a gente acaba, de certa forma, trabalhando diretamente no acolhimento, a criança. E a gente pode trabalhar as famílias. Claro que vai ter os CRAS, o Centro de Referência Social, funcionando bem, o CRES, funcionando bem com os profissionais. Esses profissionais da família acolhedor também, com as famílias. Quando a família está restituída, está restaurada, aquela criança, aquele adolescente, ele pode voltar para a família e ter uma vida normal com a sua família ali e retornando totalmente para a sociedade. É extremamente importante. E como tu falaste também, em termos de investimento financeiro, ele é bem mais reduzido. É muito mais reduzido e tem uma efetividade muito melhor ainda. Em torno... O senhor falava, né, que, por exemplo, assim, hoje os lares, né, tem um custo aí para o município, para o criança, de R$3.500,00 a R$4.000,00. E esse projeto teria um custo aí para o município em torno de R$1.000,00, um pouco menos. Então, além da qualidade, né, desse tratamento que a criança teria, porque a família vai cuidar de uma ou duas crianças, não vão ser várias crianças, então a atenção vai ser bem maior, além, é uma economia para o município, né. É, hoje, hoje é um acolhimento, uma criança, uma adolescente, ele custa em torno de investimento no município de R$3.500,00 a R$4.000,00. A família acolhedora é um salário mínimo, um salário mínimo por criança. Se for dois da família, que aceita, daí não separa essas duas crianças, aí seria um salário e meio para as duas crianças. E se for uma criança com deficiência, aí seria um salário e meio para ter um cuidado maior com essa criança também. Então, é um avanço que a gente está trabalhando, eu acredito que a gente vai conseguir isso. Tem uma previsão aí desse projeto? Eu tenho um interesse muito grande, já tenho falado com o prefeito sobre isso, falei com os profissionais da assistência. Nós temos alguns lugares que têm referência nesse trabalho já hoje, tem Santo Anjo, tem aqui no Paraná Cascavel, Minas Gerais também é top nessa área. Então, tem, assim, resultado já garantido. E a gente vai trabalhar fortemente para isso acontecer. Virador, em 2017, no final de 2017, nós tivemos uma virada da mesa. Nós tínhamos aí, o prefeito Jorge Bolsonaro se elege e tem aí em torno de 16 viradores na base de apoio. Houve uma virada, depois aí se constituiu o grupo dos 11 e o grupo dos 10. A direção da mesa, da Câmara de Viradores 2018, ficou, digamos assim, na mão da oposição, entre aspas, embora muitos viradores não se consideram da oposição. E no final do ano passado houve uma virada novamente, só que agora para o lado do governo. Eu queria que o senhor faça uma breve análise em que medida essa virada de mesa agora a favor do governo contribui para o governo, impacta no melhor trânsito aqui na Câmara de Viradores, numa melhor relação política entre o governo e a Câmara. Mateus, sempre a maioria é melhor para a gente negociar, mas não significa que a maioria possa garantir a certeza que todos os projetos podem ser aprovados. Da mesma forma que quando nós tínhamos a minoria na casa, a gente trabalhou para que os projetos fossem aprovados. E a primeira entrevista que eu dei para ti quando retornei para a Câmara do Legislativo foi que a gente ia trabalhar sempre com diálogo e que esse diálogo seria importante. E isso levou a gente a construir com os vereadores e o entendimento que eu sempre falei assim que oposição e situação a gente existe na verdade para que é uma coisa natural, mas quando a gente conversa e os projetos são bons para a cidade, há um interesse para a sociedade, os 21 vereadores foram eleitos pelo povo e a gente faz parte do todo, nós representamos o todo. A sociedade está representada aqui nessa casa com cada vereador. Às vezes cada vereador tem o seu jeito, tem o seu estilo, tem a sua forma de falar, a sua forma de articular e alguma coisa, mas como é que pode esse, como é que pode aquele? Não, ele representa uma camada da cidade que é daquela forma, que pensa como ele, que age como ele, que tem o seu estilo, que acredita no seu trabalho. E aqui na casa, representando toda a sociedade, a gente precisa sempre ter a compreensão que o executivo é um poder, o legislativo é outro poder. O executivo não pode ter uma interferência direta aqui nessa casa, como o legislativo não pode ter uma interferência direta no executivo. Mas a construção, essa ligação do executivo aqui conversando com as bancadas, com os vereadores e manter esse diálogo, a gente não tem dúvida que a gente vai continuar construindo e sempre o melhor para a cidade. Eu acredito que todos os vereadores estão aqui e tem o mesmo pensamento que eu tenho, que é o melhor para a cidade e o prefeito também tem o melhor, que é o melhor para a cidade. Então, a gente tem um, o nosso inimigo, os nossos inimigos são os mesmos, são os problemas que a cidade tem, as dificuldades e que precisam serem vencidos todos os dias através da Câmara de vereadores e do executivo, o prefeito, o vice-prefeito e todas as secretarias envolvidas. Bom, nós vamos tratar desse assunto e de vários outros temas, mas vamos fazer um breve intervalo. Retornamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Tchau. 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 Em algumas culturas, a questão de homossexualidade ela era mais ou menos aceita. Em algumas culturas, a questão da hierarquia social ela era diferente. Mas em todas as culturas do mundo existia uma diferença muito clara nesse processo de conformação histórica dos países entre homens e mulheres e historicamente as mulheres são sempre colocadas e relegadas no segundo plano. Isso tem feito com que a questão da naturalização da violência contra as mulheres seja algo tão afirmado, tão parte da nossa sociedade que a gente sequer consegue reconhecer que sim, que nós cometemos violência contra as mulheres. Que sim, que essas mulheres que estão agora num processo de maior vocalização e reconhecimento, busca de reconhecimento de direitos, elas têm um papel diferenciado na sociedade. A naturalização da violência é algo que faz parte da nossa sociedade. por isso que a gente não reconhece violência de gênero como sendo algo importante para o dia a dia da gente. Música Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Música Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador João Chaves, líder do governo aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Vereador, no primeiro bloco tratamos vários temas. um tema que eu queria, que até eu ia fazer uma pergunta no final do primeiro bloco, mas eu disse, não, esse tema acho que precisa de um pouco mais de tempo, então vamos iniciar o segundo bloco tratando dele. Recentemente foi aprovado aqui no Parlamento Municipal, não foi aprovado, foi aprovado em primeira discussão, mas possivelmente pelo que a gente vê nos bastidores é um projeto que será aprovado em segunda discussão, que é o projeto que regulamenta imóveis construídos de forma irregular, popularmente ficou conhecido como a lei dos puxadinhos. Eu queria que o senhor explicasse assim de forma bem objetiva o que que isso vai impactar na vida hoje de um santamariense, uma pessoa que mora aqui em Santa Maria, que está enquadrado para ser beneficiado por esse projeto. Matheus, esse projeto é extremamente importante para a nossa cidade, nós como vereadores aonde a gente passa tem alguém, um munícipe que chega até nós falando sobre sobre esse projeto. Na verdade, hoje nós temos 19 mil imóveis em Santa Maria que estão de forma irregular. Com o recadastramento da questão do IPTU, que foi uma, toda aquela foto tirada aérea, ela regulamentou, então, hoje dentro do IPTU no cadastro imobiliário. Só que não tem uma lei ainda que possa levar essas famílias, essas pessoas a regularizar seus imóveis. E isso impede a questão dos alvarás. Nós temos várias empresas hoje precisando desse alvará, mas não consegue tirar o alvará porque não tem uma bits naquele estabelecimento, naquela residência ou naquele imóvel não tem uma bits. Esse projeto ele vem para dar oportunidade para que as famílias, que as pessoas possam regular seus imóveis e não só dando oportunidade também dando a condição que em algumas outras ocasiões foi, essa lei já existiu, só que era o tempo, existia um tempo mínimo ali de 18 meses, não conseguia esse tempo, às vezes a própria prefeitura não tinha condições de agilizar nesse período todos esses processos da regularização. Então, ela é uma lei que está aberta, o tempo, o tempo é indefinido, esse tempo, mas são os imóveis até 2018, dezembro de 2018, mas também vão dar condição financeira, vai ser mais econômico para os munícipes poderem regularizar. Esse aqui é o grande segredo desse período e isso vai agilizar os alvarás, no poupa-tempo, tem impacto em todo o município e vai ser bom para todos nós. O vereador, falando de bastidores, assuntos que a gente vê nos bastidores, inclusive, tem sido vinculado até na imprensa local, a questão é de um possível retorno do senhor para a Secretaria de Desenvolvimento. Isso procede mesmo? No início de março, o senhor estará retornando, o senhor vai retornar a desempenhar as funções como Secretário de Desenvolvimento Social ou não procede? Essa informação é boato? Não, isso é procede. A gente vem conversando já com a Secretaria Lorena e o prefeito Casa Civil veio num diálogo já comigo e com a Secretaria Lorena de, nesse momento, eu retornar para a Secretaria novamente e a Secretaria Lorena retornar aqui para a Câmara de Vereadores. É um momento que a gente, quando entra na vida pública, e eu costumo dizer que a gente é soldado de um projeto, soldado de um projeto. E, sendo soldado do projeto, aonde precisa a gente estará sempre presente. e, neste momento, agora, há um tempo que eu preciso que eu retorne à Secretaria, que a Secretaria Lorena retorne à casa aqui e a gente está negociando, mas acredito que início do mês, agora de março, isso vai se concretizar. Qual a sua expectativa para esse retorno? O senhor que já teve por mais de um ano à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, ficou também igual período, mais ou menos, está, por igual período, mais ou menos, aqui na Câmara. Qual a expectativa para esse retorno para a Secretaria de Desenvolvimento Social? Quais trabalhos, de repente, que o senhor não pode concluir, enfim, que o senhor gostaria de retomar, outros trabalhos, ações, iniciar na pasta? Matheus, quando a gente já assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tinha vários problemas na Secretaria. Ns problemas. anos, a sociedade não tinha conhecimento, mas a Secretaria do Desenvolvimento Social vinha sofrendo uma baixa há muitos anos. o prefeito me colocou lá dizendo para mim que ia me dar todo o apoio e suporte para mim efetivar realmente as políticas na Secretaria. a gente conseguiu um avanço só na questão dos aluguéis. A gente conseguiu ter uma redução de aproximadamente 100 mil por ano. 100 mil reais por ano só na questão dos aluguéis, reduzindo aluguéis, indo para espaços melhores e mais econômicos. Na questão da descentralização do programa do cadastro único. Hoje, uma família para fazer, seja do Bolsa Família, fazer toda a parte do cadastro único, tinha que ser deslocado. às vezes, vamos pegar lá da Zona Oeste, lá da Tenefes, da Santa Marta, vir lá daquela distância para a Secretaria e receber 40 fichos por dia de segunda a quinta. Então, era um transtorno terrível das famílias chegarem com criança no colo, às vezes o calor, tudo chega ali e não tem fichos. Nós aumentamos os números da Secretaria dias de segunda a sexta. Era segunda a quinta, passamos de segunda a sexta. Aumentamos inicialmente de 40 para 50 fichos e descentralizamos os serviços. Então, hoje pode ser feito lá em Camobi, no CRAS, no Centro de Referência em Camobi, pode ser feito ali na Santa Marta, na Malmofil, no Céu, e pode ser feito na Zona Norte. Então, aquelas fichas que eram 40, nós aumentamos praticamente mais de 100 ou mais de 100 por dia. e isso deu uma capacidade de nós conseguir os números dentro do cadastro fazer uma diferença tremenda. Hoje, porque o cadastro único, nós temos quase 60 mil pessoas dentro do cadastro em Santa Maria, que são pessoas que ganham até três salários mínimos. Dentro desse cadastro único, nós temos as famílias do programa Os Família, que são quase 7 mil famílias. Dessas quase 7 mil famílias que nós temos no município hoje, tem 15 mil alunos que estudam seja na rede pública nossa, aqui no município, ou no estado, ou no particular, que são do programa. E essas famílias têm que ter um acompanhamento que o Bolsa Família tem um tripé, que é a saúde, educação e social. Então, a gente conseguiu melhorar os nossos índices de uma forma como nunca tinha acontecido nas cidades, Santa Maria. Hoje, o índice do cadastro único, que era 55 quando eu cheguei na secretaria, hoje está em 86. A saúde, o acompanhamento da saúde, que é o acompanhamento que a saúde dá na idade fértil da mulher, de 14 anos até 44 anos, e toda a gestação, toda a pesagem da criança, toda a saúde dessa criança, até o sétimo ano, hoje, o nosso índice de acompanhamento, que era 0,38, passou para 0,56, algo que nunca tinha acontecido na cidade. E na educação, que era 82, hoje nós temos 96, que são o acompanhamento que essas crianças estão na escola e elas estão sendo acompanhadas e cuidadas na escola. A gente conseguiu esses avanços tremendamente na secretaria e eu tenho uma grande motivação para colocar em prática outros projetos dentro da secretaria, junto com os servidores e dessa continuidade, que eu deixei as coisas andando, a secretaria Lorena vem dando essa cobertura e fazendo com que aconteçam essas melhorias constantes e agora o meu projeto é voltar e avançar nesse sistema. Vereador, dentro dessa linha, uma questão que reverbera bastante aqui na Câmara de Vereadores e é uma questão que ainda não foi solucionada é a questão da reabertura do restaurante popular. Eu queria, nessa perspectiva do senhor retornar à Secretaria de Desenvolvimento Social, eu queria saber do senhor o que o senhor pretende fazer para agilizar essa reabertura e com certeza quando se concretizar vai beneficiar muitos santamarienses. O restaurante popular é um equipamento extremamente importante para a cidade e até algumas pessoas dizem assim o restaurante popular está no lugar errado. Eu acredito que o restaurante popular está no lugar certo porque o restaurante popular tem um papel fundamental. São aquelas pessoas que vêm buscar um emprego no centro elas podem almoçar nesse local. Aqueles alunos que vêm estudar e não têm um vale de transporte para retornar vêm para a educação física e já ficam ali para almoçar. Pode ser aquela familiar que tem internação no hospital ele pode vir ali almoçar e voltar. Então tem eles a população de rua que nós temos hoje a população de rua na cidade só que o restaurante popular eu quando assumi a secretaria tinha uma ideia de abrir rapidamente ele só que eu não conhecia muito a parte dos entraves burocráticos e até dei uma data errada vou abrir em julho esse restaurante e daí na verdade existia uma parte de estrutura física do restaurante popular que tinha que esperar uma liberação pela caixa a parte elétrica que estava sendo feita toda o piso e foi esses equipamentos todos foram feitos aí nós tínhamos a questão dos laudos das panelas o tipo de panela que nós temos no restaurante popular só para ter uma ideia uma panela de pressão mas não é simplesmente uma panela de pressão é uma panela capaz de fazer 120 quilos de arroz 120 quilos de feijão numa vez só ela tem capacidade para isso em Santa Maria não existe nenhum local que tenha esse tipo de panelas que nós temos a universidade não tem o exército não tem se não me falha a memória só Caxias do Sul que tem essas panelas semelhante as nossas aqui então quando a gente fazia um laudo dessas panelas nós chegamos com 10 empresas ninguém tinha interesse então levou um processo três licitações desertas até chegar o momento da gente conseguir depois de três licitações desertas então fazer um chamamento e surgiu uma empresa para fazer esse laudo das panelas aí começamos a novela do do PPCI depois da trajeira da boate Kiss tem um grande dificuldade de Santa Maria justamente foi com mais rigorosas as leis e elas são importantes a responsabilidade ainda mais no restaurante que vai ter capacidade de servir 200, 300, 400 almoços ali e podendo chegar até dependendo do fluxo até mil pessoas por dia então tem um fluxo bem grande tem que ter toda a responsabilidade e o prefeito sempre disse temos que abrir com responsabilidade porque quando ele foi secretário de assistência ali estourou uma daquelas panelas e na ocasião queimou o corpo de uma senhora 85% do corpo dela quando estourou a panela então na verdade aquilo é quase que seria uma bomba ali dentro então tem que ter todo o cuidado tem que ter todo o laudo regulamentado tudo então isso vem acontecendo o PPCI agora está pronto o laudo está pronto as panelas agora está sendo feita já uma licitação já foi encaminhada para licitações de uma empresa para fazer o gerenciamento ser a gestora do restaurante popular que a outra empresa que tinha ganhado ela desistiu e a gente tem um alvo de abrir esse restaurante esse ano eu volto com essa perspectiva de a gente conseguir abrir o restaurante esse ano esse ano vereador outra questão que seguidamente é debatida aqui até porque a câmara teve uma participação fundamental os 21 vereadores foi na questão da liberação dos recursos para melhorias na infraestrutura do município se não me engano foram 28 milhões liberados para a recuperação de vias da infraestrutura do município a gente vê e percebe que algumas ruas já estão sendo já estão numa situação bem melhor do que estava então a gente percebe essa melhoria e outras ruas principalmente também na área central não só na área central ainda não receberam essa melhoria do município eu queria saber do senhor enquanto líder do governo como é que está o cronograma de recuperação dessas vias e quais vias serão beneficiadas com esse recurso Matheus nós temos um estudo na verdade feito das ruas e o primeiro a primeira escolha de uma rua num projeto todo é a questão do transporte público e o fluxo de veículos e a situação da via precariedade da via então nós temos hoje a avenida Dores e a avenida Valto Jobim que estavam em condições precárias também e um fluxo de veículo muito forte e o transporte público passa por essas duas avenidas depois nós temos a avenida Presidente Vagas a Medianeira a avenida Rio Branco a Sinomeforma a Riachuelo também que está no próximo passo também são de bastante fluxo que essa é do recurso do Finiza que diretamente vai ser implantado nós temos um asfalto Santa Maria hoje muito antigo um asfalto que passa de 30 anos então não adianta mais fazer o tapa-buraco nesses lugares tem que ser passar uma fresa que arrancar aquele asfalto fazer toda depois aonde tem o buraco ir até a base para ver lá onde está a base na hora de a gente tapar e ficar vai furar de novo vai cair então é feito um serviço com muita qualidade esse serviço e existe a parte do tapa-buraco que também tem está sendo trabalhado nessas questões e outros com recursos do próprio município que foi a Fernandes Vieira que foi feita ali praticamente um quilômetro ali que estava totalmente transitável na Vila Carolina depois nós estamos fazendo fizemos algumas ruas lá na Santa Marta tem vários locais que tem sido dada uma estrutura nessas ruas nas melhorias outra parte é a questão lá na Tancredo Neves mesmo na entrada da Tancredo Neves no Maranhão ali que é onde tinha os alagamentos 40 anos praticamente de alagamentos e está sendo feita uma obra de grande envergadura ali que vai acabar de uma vez por todas aqueles alagamentos e as famílias perderem todos os seus imóveis ali e ter seus transtornos terríveis para aquela comunidade aqui na na Senador Cassiano também é outro local também que era uma obra com bastante dificuldade que requer bastante recurso uma obra que passa tem um milhão também de reais que vai ser feito ali e está sendo realizado praticamente finalizado onde as casas ali estavam sendo engolidas também pela sangra então o Santamém tem vários problemas nas questões de sangra abre muitas valas na cidade muitos buracos aqui na Borges de Medeiros ali perto do posto ali também aquelas galerias que foram rompidas ali também foi resolvido agora então o Santamém tem vários problemas e a gente vem atacando eles mas segundo o prefeito sempre diz assim a gente vai atacando um por um até a gente chegar à conclusão de todos vereador nós estamos chegando infelizmente ao final do nosso programa mas eu queria lhe fazer uma uma última pergunta já está definido quem será o líder do governo que vai substituir o senhor quando o senhor de fato se licenciar aqui do parlamento municipal e reassumir a Secretaria de Desenvolvimento Social ou é algo que o governo ainda está construindo? o governo vem conversando já vem conversando já chamou na verdade já conversou e já saiu até na imprensa que possivelmente 99% vai ser o César Guain que será o líder do governo mas não tem ainda assim o oficializado o governo tem que mandar o documento tem que fazer toda mas a princípio pelas últimas informações que a gente tem o que eu já conversei é que 99% vai ser o César Guain que é uma pessoa também que já tem toda o know-how já foi líder no governo passado sabe dialogar tem a construção que é um momento importante na casa que é uma pessoa que tem um perfil conciliador vai ser muito importante para a nossa para a nossa cidade está certo vereador muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado nosso convite ter vindo participar desse bate-papo aqui no Retrato Público muito obrigado eu que agradeço boa sorte aí no seu mandato e futuramente nesse retorno à Secretaria de Desenvolvimento Social muito obrigado prazer sempre estar na Câmara aqui falando com vocês no Legislativo na TV Câmara e a gente quer sempre construir o melhor para a cidade estamos sempre à disposição para construir muito obrigado tá certo gostaríamos também de agradecer você pela audiência a toda a equipe da TV Câmara e retornamos na próxima semana com mais um Retrato Público muito obrigado Tchau